Olá, o meu nome é Osler Desuzar, da empresa OD Consulting, e nós trabalhamos com cenários futuros do que vai acontecer no agronegócio, com ênfase em carnes, proteínas, animais em geral. Nós fomos convidados pela Desved a participar do bate-papo e workshop promovido pela Associação Paulista de Criadores de Suíno, que vai ser realizado no dia 23 de setembro. Estamos vivendo uma situação um pouco atípica neste ano, que adentrará o próximo ano, mas temos boas notícias a dar para vocês todos sobre o que vai acontecer com a Suíno Routura Brasileira nos próximos 10 anos. Eu conto com vocês para participarem deste bate-papo, em que vão procurar trazer uma contribuição a vocês. e agradeço à Desved por me proporcionar esta possibilidade. Muito obrigado e até 23 de setembro.